Oh! Haha! Ah! Ah! Bola vermelha! Haha! Pela manhã pentei o cabelo Pentei o cabelo, pentei o cabelo Com pente e escova pentei o cabelo Pela manhã Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Se você está contente, bata palmas Haha! Se você está contente, bata palmas Haha! Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Kiki, kiki areia está Tomem cuidado pra não se queimar Corra, corra para o mar Que a água fria vai te refrescar Lá na granja do Cuquim Ia, 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 ô Um gatinho faz miau Ia, 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 ô Com miau aqui, com miau ali Miau aqui, miau ali Todos fazem miau Cu, 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 cu Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água Dançar Cucu, Cucu, igual ao Cucuim Dançar Cucu, Cucu, igual ao Cucuim Maripe pegou minha bolachinha Maripe pegou minha bolachinha Quem? Eu, sim, você! Eu, não! E quem foi? Tê, tê! Ei, você! E minha bolacha Era minha para minha merenda Ei, você! E minha bolacha Era minha para minha merenda Era minha para minha merenda Bola azul No café gosto de brincar Comer e brincar, comer e brincar No café gosto de brincar Pela manhã Bebe, bebe, banho O banho do cuquinho Com a água e o salão Se lavar então sorrir A cabeça vou explicar Como a espuma vou jogar As orelhas vou lavar Mãozinha que vai ficar Que saia, que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco estão indo Que sim, que não Está um calorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta Essa estação Assim não, Cuquinho Olha só A lua e a A lua e a A lua e a A lua e a O A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio pelo zinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou Se você está contente bata palmas Se você está contente bata palmas Se você está contente quer mostrar pra toda a gente Se você está contente bata palmas Que iria estar tão alta como a lua Como a lua, como a lua Então tocar o céu e as estrelas E as estrelas, e as estrelas Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você e como eu, minha lua Vem, 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 Léo Me dói a mão, uai Vem me curar Que não me sinto bem Ocorrendo mistério Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá Que logo sorrirá Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Uma rau, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Uma rau, miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Uma rau, miau, 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 miau Sete vidas tem um gato